Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje vamos fazer a questão 12, Olimpíada Canguru, nível S, 2021. Se você quiser saber as outras questões dessa Olimpíada, está lá na nossa videoaula, na playlist, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, eu tenho aqui a questão 12. Se A é igual a... Aqui tem o quê? O intervalo de 0 a 1, aberto no 0, aberto no 1, unido com o intervalo do 2 ao 3, aberto no 2, aberto no 3. E B? B é o quê? B é o intervalo do 1 ao 2, aberto no 1 e aberto no 2, unido com o intervalo do 3 ao 4, aberto no 3, aberto no 4. E aí, qual é o conjunto de todos os números na forma de A mais B para que A menúsculo pertence a A e B menúsculo pertence a B? Professor, eu não entendi nada. Bom, aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B, está vendo? Ele quer que você some todos os elementos de A com todos os elementos de B. Lembrando que tem infinitos elementos. Entre 0 e 1 e entre 3, 2 e 3, existem infinitos elementos. Mesma coisa aqui, entre 1 e 2 e entre 3 e 4, existem infinitos elementos. Como é que eu vou somar esses infinitos elementos? É melhor a gente somar como se fosse um intervalozinho, certo? Como assim, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos os elementos desse intervalo. A é esse intervalo unido com esse. Desse intervalo, eu vou somar todos os elementos desse intervalo com esse. Depois desse intervalo com esse intervalo aqui. Eu vou somar todos desse com esse. Todos desse com esse. Como se fosse uma distributiva, certo? Depois eu vou somar o quê? Esse intervalo com esse. Depois esse intervalo com esse. E depois eu vou unir tudo. Dessa forma, eu estaria somando todos os elementos daqui com todos os elementos daqui. Está bom, professor. Mas como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho esse intervalo aqui, do 0 ao 1. E esses valores, esses elementos de A, a gente chama de A, certo? Está bom, tudo bem. Então, olha o que eu vou fazer. Esse intervalo, eu vou somar com esse primeiro, né? Chuveirinho, digamos assim, certo? Vamos fingir que é a distributiva. Então, eu faço o seguinte. Esses caras aqui são A, certo? Que estão entre quem? Entre 3 e... Entre 1, na verdade, né? Desculpa aí, pessoal. Entre 1 e... Já estava olhando para isso, ó. Entre 1 e 0. Entre 0 e 1 são os elementos A, que estão no conjunto A. E quem está no A? Os elementos A. E eu vou unir com esse cara aqui, ó. Certo? Vou somar com esse cara aqui. De onde? Do 1 ao 2. Então, aqui já é o quê? Conjunto B. O conjunto B são elementos B. Então, eu vou botar aqui B. E esse intervalo, ó. Aqui é 1, só lembrando, certo, pessoal? Vai de onde? Do 1 ao 2. Então, esses caras aqui são quem? Esses elementos B. São menores que 2 e maiores que 1. E esse A? Menores que 1, maior que 0, certo? E aí, eu faço o quê? Minha primeira soma, certo? Eu faço o quê? 0 mais 1. Vou somar isso aqui, ó. 0 mais 1. 1. Repito aqui, ó. A desigualdade. E A mais B é A mais B. Não tenho o que fazer. A mais B é A mais B. Repito aqui, ó. 1 mais 2 é 3. Então, encontrei o primeiro intervalo. Eu somei esses caras, todos esses números, com esses aqui. Agora, eu vou somar esse mais esse. Vai ficar um pouquinho longo, mas não é difícil, ó. Então, eu vou escrever isso aqui novamente, ó. Esse intervalozinho, ó. São os elementos A, menores do que 1, certo? Maiores do que 0. E eu vou somar com esses aqui agora, né? Na distributiva aqui que eu estou fazendo. Então, aqui seria quem? Os elementos B, né? Entre 3 e 4. Aberto no 3 e aberto no 4, ó. Lembrando que ele está aberto em todas, né, pessoal? Quando eu tenho essa chavezinha aqui para fora, ó. Está vendo? Essa chavezinha aqui para fora, quer dizer que ele é aberto, certo? Ou seja, ele não... O 1 e o 2, o 3 e o 4, todos esses números não fazem parte do intervalo. É aberto, certo? E aqui, professor, o que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui, certo? 0 mais 3. Não é para somar? Não é para... Cadê a palavra? Ó, qual o conjunto de todos os números da forma A mais B? Está pedindo para somar. Então, 0 mais 3, 3. Repita a desigualdade, ó. A mais B. A mais B, certo? Repita a desigualdade. 1 mais 4, 5. Tudo bem? Tranquilo? Já encontrei o quê? Dois intervalos. Esse. E qual? Esse, certo? E agora a gente continua. Agora eu vou somar esse aqui com esse aqui, certo? Então, ó, aqui é A. São os elementos A. Então, A é menor do que 3, mas é maior do que 2. São todos esses números, infinitos números entre 2 e 3, certo? E eu vou somar com esse aqui, ó. Com B, ó. Vou somar com esse elemento de B. Que está entre quem? Entre 1 e 2. Então, B entre 1 e 2, certo? Mesma coisa que eu fiz com os outros. Sendo que agora é esse com esse. E aí, ó, somo tranquilamente, certo? 2 mais 1, 3. Desigualdade. Repito. A mais B dá A mais B. Repito a desigualdade. E faço 3 mais 2, 5. Certo? Olha que interessante. Deu exatamente igual a essa, ó. A mais B deu entre quem? Entre 3 e 5, certo? Maior que 3, menor que 5. Aqui também deu maior que 3, menor que 5, certo? Na resposta, a gente bota uma só, tudo bem? A gente não vai colocar esses dois na resposta. Certo? Aqui já dava para matar a questão, acho, ó. A mais B está entre 1 e 3, ó. Aqui está entre 1 e 3, está vendo? 1 e 3. E entre 3 e 5, ó. Já eliminava essa, essa e essa. Acho que já dava para marcar, certo? Mas vamos fazer tudinho. Agora, eu vou fazer o quê? A união desse, a adição, né? Vou somar todos os elementos desse, certo? Com esse aqui, está vendo? Na distributiva que eu estou imaginando aqui. Então, vamos lá. Aqui é A. Vou repetir isso aqui, ó, né? Esse aqui, esse intervalo, eu vou somar com outro agora. A, que está menor que 3, e são o quê? Esses elementos A maior que 2, menor que 3. E eu vou somar com esse aqui, ó. Está vendo? Que está entre 3 e 4. Entre 3, sendo que ali é B, né? Ali é o conjunto B, são os elementos B. Entre 3 e 4. Está vendo? Agora, eu vou somar isso aqui. 2 mais 3, 5. Repito a desigualdade. A mais B dá A mais B. Repito a desigualdade. 3 mais 4, 7. Pronto. Então, A mais B também está entre 5, maior que 5 e menor que 7. Olha o que apareceu aqui, ó. A mais B. Lembrando que esses resultados são A mais B. Ó, maior que 1, menor que 3. Está vendo aqui? Aqui, ó, maior que 3 e menor que 5. O que aconteceu aqui, ó. Está aqui, está vendo? Aqui, repetiu, né? Esses estão repetidos. Então, conta só uma vez. Não vai ter isso aqui duas vezes. E aqui, ó, entre quem? Entre 5 e 7. Maior que 5, menor que 7. Maior que 5 e menor que 7. Letra D de dado. Espero que você tenha entendido. Assista o resto da playlist. Obrigado. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado.